Bom, para mim tem sido muito lindo poder ser uma colaboradora do Inologia Cristã Brasileira. Eu penso que é um trabalho muito relevante que os irmãos mantêm aí no Espírito Santo e que muito acrescenta não só a igreja, mas a toda a sociedade brasileira em geral. E eu penso que esse trabalho, ele retrata, ele documenta não só a música, porque quando a gente documenta a música de um povo, a gente documenta a sua história, a gente documenta como esse povo vive, o que é relevante para esse povo. E é assim com essa documentação da música cristã brasileira no Inologia. E eu penso que esse trabalho deve ser mantido sempre. E para mim é uma honra ser uma colaboradora desse trabalho. E quero fazê-lo sempre que me for requisitado. E desejo que Deus abençoe muitos irmãos, assim como esse trabalho, que fez desse site um banco de consulta extremamente importante para todos nós. A adoração, a devoção a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, tem permeado a nossa música no decorrer de décadas, de anos. E aí vejo a importância desse registro do Inologia Cristã Brasileira. E é muito importante que essa história seja registrada e seja contada para as gerações que virão. Meus parabéns!